Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou limpar rapidinho esse armário e eu vou mostrar a minha coleção de canecas pra vocês. Tem algumas pessoas me pedindo, né, pra me mostrar uma por uma, quais são os modelos que eu tenho, as estampas e tudo mais. Então, se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo esse vídeo! E pra limpar o armário, eu vou tirar prateleira por prateleira, no caso aí eu vou tirar as duas que tem as canecas, né, pra facilitar pra mostrar pra vocês. E as demais eu vou tirando uma por uma, aí eu limpo e torno a voltar com os índices no lugar pra eu não fazer bagunça e pra facilitar na hora de colocar de volta no lugar. Pra limpar, eu vou usar um paninho de microfibra úmido com um pouco de sabão de lavar roupa infantil de coco, que ele é mais delicado, então não agride a madeira. E assim que eu passo ele, eu já venho secando com a papel toalha pra não acontecer, né, pra não correr o risco de estufar a madeira e estragar a madeira desse armário. E essas daqui são as canecas mais simples que tenho, elas são sem estampas, sem muitos detalhes, sabe? Então essa daqui é a maior de todas, eu tenho duas dela, dá pra fazer bolo de caneca e tudo mais tranquilo. Essas duas são iguais, porém uma é azul e a outra é branca, a azul é mais bonitinha, né, mais chamativa. E tem essa daqui transparente, que eu acho que é mais uma caneca de chope, né, mas a gente tem ela aqui também. Aí começando as estampadas, eu vou começar com essas daqui. Essas duas são de lojas de chocolate, então essa daqui da Cacau Show, que eu acho que é extremamente famosa, a vaquinha mu. Então do lado ela é assim, do outro é o popô da vaquinha. E essa daqui de chocolates Brasil Cacau, que é de dia dos pais, né, então ela tem a mesma estampa dos dois lados. Essas duas aqui vieram de bazar, então tem essa aqui mais tropical, que tem esse flamingo. Aí de um lado ele tá assim, pezinho, e aqui do outro ele tá se coçando. Tem essa aqui de Páscoa, com o coelhinho, a plaquinha, né, Feliz Páscoa. E aqui ele atrás do ovo. E essa daqui que eu ganhei do meu irmão há muitos anos atrás, tanto é que ela tá dando uma desbotada. Aqui tá escrito mãe favorita do outro lado, né. E eu coloquei mais essas, eu vou vir aqui e começar com as ganhadas, né. Essa daqui o Vitor ganhou da cunhada dele, então é a cabeça do Homem-Aranha, ó. Ela é bem bonitinha, bem decorativa e diferente. Acho que é a caneca mais diferente de todas que tem. Tem essa daqui que ele ganhou de um cliente do serviço dele, então foi estampado, né, mais personalizado. Então, ó, tem o nome dele aqui, a alça tem as listrinhas. Aí aqui há árvores de jeito diferente, eu achei ela super fofa essa caneca, ó. Aí ela tem essa estampa e aqui tem mais um nome dele. Temática, tem mais uma de Páscoa. Essa daqui a gente comprou. Se eu não me engano foi na Americanas, eu não vou lembrar os lugares que comprei, né, todas essas canecas. Mas, ó, ela é bem bonitinha. Aí tem essa daqui de mãe de cachorro. Ela não é exatamente temática, né, mas... Eu acho ela super fofa. Essa daqui já é minha. E tem essa daqui de Halloween, né, que aqui tem o Jack. Aí ela é igual dos dois lados. A estampa é a mesma. E agora vamos pra essas canecas, que aí já começa a fazer parte de filmes e séries. Então eu vou começar desse lado. Aqui tem duas do Jurassic Park. Eu não sei se vai dar pra perceber aqui na tela pra vocês, mas essa aqui é a mais amarelada. Essa daqui tá uma amarela mais apagada. Mas tem essas duas. Aí a estampa é igual do outro lado. Tem essa daqui do Senhor dos Anéis. Que ela é preta por dentro e branca por fora. Que eu acho legal o seguinte. Olha o desenho dela. Vai seguindo e aí vai tendo os personagens. Olha só. Bem legal, né? Essa daqui de Game of Thrones. Que aí aqui tem os símbolos das casas, né? Aqui dos Winter, né? Do Winterfell. Essa daqui da Daenerys. Targaryen. Lannister. Eu não vou lembrar das outras. O nome. Mas. Essa caneca é bem legal. E aqui do lado Game of Thrones. E tem essa daqui de Supernatural. Né? Sobrenatural. Que eu também acho super legalzinha. Ó. Aí aqui tem o Sam e o Dean. Nessa miniatura aqui. Junto com o Castiel, né? Como se fossem criancinhas. Eu acho muito fofinho. Aí tem essas daqui da Marvel. Eu acho que essa daqui. O Victor ganhou do irmão dele. Eu não vou lembrar se é essa exatamente. Mas eu tenho aí uns 90% de certeza. Que essa daqui é o Thanos. Aí, ó. Tem os símbolos aqui de cada Vingador. E aqui o Mini Thanos. Esse Thanos aqui tá bem fofinho. Aí a caneca é assim. Eu acho ela fofa também. Aí tem essa daqui do Grute. Ela é igual. Do outro lado também. Ó. A mesma estampa. E por dentro ela é verde. O que eu achei bem diferente também. Ó. Dá um detalhezinho legal nela. Tem essa outra aqui. Que aqui já tem mais Vingadores. Ó. Aí tem uns coloridos. E aqui alguns. É... Preto e branco, né? Como... O Pantera. A... Feiticeia do Escarlate. Então... E tá escrito Avengers. Aí é assim, ó. Ó. Ó o... O Rock. Rocket. Acho que é esse o nome dele. Mas bem legalzinho. E tem esse aqui do Wolverine, né? Que agora vai começar a fazer parte aí do universo. Então desse lado é assim. O Mini Wolverine. E do lado de cá é só a cabecinha dele. E aqui as últimas canecas que são de Star Wars. Então eu vou começar aqui. O R2-D2. Eu achei super legal o jeito dele aqui também, ó. Aí é igual dos dois lados. Aqui tem os mini personagens de Star Wars bem fofinho. Então... O Mando, né? De Mandaloriano. O R2-D2. Que olha só. Bem parecido mesmo. As características. Aí tem esses outros aqui. Esse é o 3PO. Os outros eu não vou lembrar muito o nome, não. Aí tem até o Darth Vader. O Yoda. Bem fofo. Aí aqui tem essa aqui. Que tem o Anakin. Do um lado. E do outro. É o Darth Vader. Então eu achei ela super legal. Aqui o Baby Yoda, né? O Grugo. Desenha igual dos dois lados. Mas esse aqui tá muito fofinho, gente. Olha só que charme. E aqui, né? Que tem o Darth Vader. E atrás aqui, esses que eu esqueci. Qual que é o nome deles também. E desse outro aqui, também. Do Vader. Tá cabecinha assim. Tá escrito Star Wars. E aqui do outro lado, ele. E eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. Tá tudo bem limpinho. Eu limpei vários itens aqui também, né? Passei na... Lavei na torneira, né? Com sabão e tudo mais. Mas eu já sequei e já guardei aqui pra não ficar bagunça mesmo, né? Na cozinha. E eu vou começar aqui embaixo. Eu deixo essa bandeja aqui, que ela é super linda. Ela é de passarinho. Olha só. Ela é muito fofa. Aí aqui tem um prato mais decorativo. E essa bandeja aqui de inox. Forminha de gelo. Aqui tem umas bandejas de... Madeira. Essa plástica que imita madeira. Tem tábua. E eu deixo aqui também essa cestinha. Que é tudo que eu uso na hora da mesa posta, né? Pra distribuir aí a... Os alimentos na mesa. Aí aqui tem essa outra bandeja aqui de coração. Aqui pra cima eu já tenho umas taças de sobremesa. Aquelas duas ali, no fundo, eu uso pra sobremesa, mas elas são taças de martini, se eu não me engano. E aqui eu tenho esse jogo, né? De pizza. Que é no formato de pizza mesmo, de uma fatia. Aqui essa tigela de vidro. Aqui eu deixo essa cestinha com todas as tampas nos meus potes de vidro. Que fica fácil de pegar. Aí eu só puxar, ó. Vira uma gaveta. Então eu puxo. E tenho acesso a todas as tampas. Aí aqui tem esses saquinhos, né? Organizadores de alimento. Tem esse barquinho aqui, que eu também uso na mesa posta. E uns potinhos de organização. Aí aqui os meus potes de vidro. Que eu tenho vários desses pequenos. E de uns tamanhos maiores. Aqui mais esses itens de mesa posta. Então tem um bowl. Tem um bowlzinho de natal ali. Esse aqui. Que eu acho super bonitinho. Branquinho com as bolinhas. E esses outros aqui. Os ramequinhos de plástico de japão. E ali os de cerâmica. E aqui tá as canecas. Eu vou inverter na ordem delas, né? Pra conseguir usar todas. Então deixei nessa posição por hora. E é isso. Essas são as canecas que eu tenho aqui em casa. Tudo começou praticamente em 2021. Aí o meu marido foi vendo. Ele foi comprando. E fez aquela festa. Deu aquele pequeno surto, né? Nas estampas de caneca. Então nós pegamos de filmes que nem tínhamos visto na época. Igual o Game of Thrones. Que nós fomos ver só depois. E eu tô recebendo vários pedidos. De fazer limpeza em mais partes, assim, da casa picadinho. Vídeo mais rapidinho, mais curtinho mesmo. Eu vou acabar fazendo, sim. Provavelmente vai ter do penteadeiro, do guarda-roupa. Mas aí conforme eu for fazendo, eu vou gravando e trazendo aqui pra vocês. Como eu já falei aí em alguns vlogs atrás, né? Eu não vou fazer a limpeza, a faxina de brinaldeano que eu tenho costume de fazer. Que eu pego limpo, detalhadamente, cômodo por cômodo. Porque eu já tô fazendo isso bem aos poucos, né? Aqui na região onde eu moro, tá quente, tá seco. E tá tendo muito pó, muita queimada, muito incêndio mesmo. Então, assim, conforme tá sujando, eu já tô limpando. Porque senão a rinite não aguenta, né? A gente não dá conta. Então, assim, por isso que não vai ter esse tipo de vídeo esse ano aqui no canal. Mas de limpezas internas, assim, de imóveis, eu vou trazer, sim, mais alguns pra vocês. E também tô recebendo bastante pedido aí pra mostrar como tá a minha decoração na penteadeira. Eu já dei uma certa alterada nela no ano passado, se eu não me engano. Só que ela ainda não tá do jeito que eu quero. Então, assim, eu filmei um trecho do ano passado. E eu ainda tô tentando ter ideias de uma decoração que fique legal. Pra poder trazer pra vocês aí uma ideia bem interessante. Eu quero comprar aos poucos e redecorar a casa bem aos poucos. Pra realmente comprar itens assertivos, né? Que depois eu não vou me arrepender. Que vai combinar aí com gostos, né? Que a gente acabou mudando ao longo dos tempos, né? Estilos de vida e tudo mais. Então, eu quero realmente comprar produtos que estejam mais assertivos. Justamente aí pra ficar longo período de tempo comigo. E de preferência pra não trocar mais, né? Eu gosto de estar sempre mudando a decoração. Tiro uma coisa, coloco outra. Mas eu quero ter produtos pra fazer essa troca. Que realmente eu goste. Que tenha aí algum valor emocional e simbólico pra mim. E não simplesmente comprar aleatoriamente, sabe? Então, por isso que eu tô demorando pra trazer o da penteadeira. Além da penteadeira, eu quero colocar coisas em cima da minha cômoda também. Então, assim, eu tô realmente pensando e planejando certinho pra comprar itens aí que vão ter uma longa durabilidade, né? E que eu não vou acabar enjoando. E só enjoar que eu troque, mas ainda não perca aquele amor por aquele item, né? E se vocês gostaram do vídeo, gente, deixe o seu joinha. Se inscreva aqui abaixo no canal. Se vocês querem ver alguma limpeza, alguma coisa assim mais específica, deixe nos comentários também. E compartilhe esse vídeo se vocês gostaram. Se aparecer, ripar, gente, ripem o vídeo. Porque ajuda muito o canal, né? Pra gente crescer, pro vídeo chegar pra mais pessoas. E lembrando que somos afiliados da Shopee, do Magamu. E também tem cupom de desconto no aplicativo da Queima Diária. Que eu tô até com essa roupa aqui, porque eu tava fazendo exercícios. Então, eu vou deixar os links aqui abaixo pra vocês. E algum produto ou outro que eu encontrar aí na Shopee, também vou deixar o link aqui pra vocês. Então, fiquem ligadinhos aqui também, porque em breve teremos mais novidades aqui no canal. Então, ativa o sininho de notificação também, gente. Em todos, porque assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Mas tem que ser em todos. E um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!